JBJ Produções Vem a dançar as lindas, cigana linda Vem a dançar as lindas, cigana linda Vem a dançar as lindas, cigana linda Vem a dançar ali É a zona que é, ela é linda Mas agora a banda toca assim 1, 2, 3, 4 Eu me apaixonei Nos olhos dessa cigana Ela é bonita, ela é charmosa Olha como ela dança E vai para frente e vai para trás Mostra como se faz E vai para a esquerda, para a direita Com ela, ninguém aguenta Vem! E é verdade que eu não posso olhar para ela E quando o olhar é tão linda Ela é tão bela Com o seu jeito me faz lidar Com ela passas, não quiser sonhar E é por ti que ainda faço bons sons Tu és tão doces, um doces bombom Eis lindas, cigana lindão Vem a dançar 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 E aí Ele é linda Ele é mais linda Como se sorvete, ele cultiva Ele segue no frio cabelo Para toda a vida Ele é linda Mas a cigana é mais linda Como se sorvete, ele cultiva Ele segue no frio cabelo Para toda a vida Ele é linda Mas a cigana é mais linda Como se sorvete, ele cultiva Ele segue no frio cabelo Para toda a vida Tchau, tchau. Tchau, tchau.